A entrevista é com o atacante Thiago Reis, o autor do segundo gol na vitória do Botafogo sobre o Guarani por 2 a 0 na quarta-feira em Campinas pelo Campeonato Paulista. Ô Thiago, a primeira pergunta é justamente sobre o seu gol. Gostaria que você explicasse como foi o gol e qual foi a sensação. Estou muito feliz por ter feito o gol, mais feliz ainda pela vitória da equipe. A gente estava merecendo essa vitória, o nosso time estava bem certinho, organizado. O lance do gol ali, tive a esperteza ali, vi que a bola estava dividida entre eu e o zagueiro. Aí eu já estava pensando em finalizar de primeira, como se o centroavante, mas olhei o goleiro, vi que ele estava adiantado e pude dar esse tapa por cima dele de cobertura. Thiago, a segunda pergunta é se o gol, todo o gol é importante. Esse contra o Guarani é o mais bonito da sua carreira? E você já se considera o titular, o camisa 9 do Botafogo no Paulistão? Ah, pode considerar um dos gols mais bonitos da minha carreira. Acho que profissionalmente o mais bonito, né? Já fiz vários na base, mas eu meio que desconsidero um pouco, porque profissional é mais importante. Fico feliz de ter feito esse gol e a galera está até me zoando aí, falando de balão mágico, mas foi muito consciente essa bola que eu dei de cobertura no goleiro. E sobre a camisa 9, eu sempre estou batalhando pelo meu melhor e o grupo aqui é muito bom, a concorrência é muito boa, a concorrência é sadia. E está todo mundo batalhando para o seu melhor. Estou feliz de estar jogando e quero continuar jogando. A outra pergunta, Thiago, o Zago tem falado que você e o Matheus Carvalho, que chegaram por último, ainda sentem a questão física, por não terem feito toda a pré-temporada com o restante do elenco do Botafogo. Você está em qual condição atualmente para jogar e o quanto você pode evoluir para se firmar de vez como camisa 9 do Botafogo? Eu estou me sentindo bem nos jogos, lógico que a pré-temporada é muito importante e a gente chegou depois. Mas eu treinei nas férias, eu nunca deixei de treinar e a gente está fazendo essa pré-temporada junto com os jogos. Acaba que a gente vai sentindo um pouco mais, mas eu estou feliz, estou bem, estou motivado e espero fazer um grande campeonato. A outra pergunta, Thiago, gostaria que você também falasse o significado do Botafogo para você. É um clube que abriu as portas para mim, eu estou muito contente de estar aqui, me admiro muito pelo Botafogo, pela estrutura que tem. Estou muito feliz e motivado de estar aqui nesse clube, que é um clube gigante aqui no Campeonato Paulista e no Brasil, muito bem reconhecido. Até mais tarde. Até mais tarde.